Nascidos do pecado e todo o mal, glória seja ao Pai Eterno, ao Divino Redentor, Jesus Ressuscitado, como ao Deus Consolador. Estou em Basílio do Santo Securito, onde o primeiro lugar está em Basílio e diz, está lá. Estou em Basílio e vivimos neste futuro. Estou em Basílio. Nos acompanha, pode perceber a riqueza, a profundidade e a beleza desta oração, nos lugares onde o Senhor Jesus sofreu a sua paixão. É bonito ver o canto, as orações, todo o rito que os franciscanos, aqui da Terra Santa, fazem todos os dias ao fazer este momento de oração e reflexão da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, esta oração e reflexão dos lugares onde Jesus viveu a sua paixão é feita diariamente na Basílica do Santo Sepulcro. E hoje você tem a oportunidade de poder acompanhar e rezar conosco. Amém. 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 tem sua origem nas procissões litúrgicas da antiga igreja de Jerusalém, das quais fala a peregrina Egeria nos anos de 392 a 394. A CIDADE NO BRASIL 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 RIZAMOS PELAS PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO QUEREMOS AQUI RIZAR POR TODOS FAMILIARES AMIGOS QUE FALLECERAM DE MANEIRA ESPECIAL AQUELES QUE FALLECERAM EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS DISSE O ANJEL AQUI AS MULHERES NÃO TEMAIS PROCURAIS A JESUS NAZARENO CRUCIFICADO ELE RESSUSCITOU NÃO ESTÁ AQUI EIS O LUGAR ONDE O PUSERAM O SENHOR RESSUSCITOU DESTE SEPULCRO ELE QUE POR NÓS PENDEU NA CRUZ Ó DEUS QUE PELA GLORIOSA RESSURREIÇÃO DO VOSSO FILHO UNIGÊNITO DESTES AO MUNDO A REDENÇÃO E COM A VITÓRIA SOBRE A MORTE ABRISTES PARA NÓS O INGRESSO A ETERNIDADE FELIZ FAZEI QUE COM A VOSSA GRAÇA POSSAMOS REALIZAR OS PROPÓSITOS QUE NOS INSPIRAIS COM ESTE MISTÉRIO POR CRISTO NOSSO SENHOR AMÉM PERÉMEM CRISTO DOMINUM NOSTRO AMÉM PÁTRE NOSTO PÁI NOSSO QUE ESTÁS NOS CÉUS SANTIFICADO SEJA O VOSSO NOME VENHA NÓS O VOSSO REINO SEJA FEITA A VOSSA VONTADE ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE PERDOAI AS NOSSAS OFENSAS ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS A QUEM NOS TEM OFENDIDO E NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTACÃO MAS LIVRAI-NOS DO MAL AVE MARIA CHEIA DE GRAÇA O SENHOR É CONVOSCO BENDITA SOIS VOZ ENTRE AS MULHERES BENDITO É O FRUTO DO VOSSO VENTRE JESUS SANTA MARIA MÃE DE DEUS ROGAI POR NÓS PECADORES AGORA E NA HORA DE NOSSA MORTE AMÉM AMÉM GLÓRIA AO PAI AO FILHO E AO ESPÍRITO SANTO COMO ERA NO PRINCÍPIO AGORA E SEMPRE AMÉM Estamos quase chegando ao fim desta oração em que você pôde rizar conosco pelos lugares da paixão de Cristo. Agradecemos também os sócios da Canção Nova que contribuem com esta obra. MÚSICA 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 Cristo quis mostrar a todos seu triunfo, sua vitória, mas daqueles mais amantes de ouvir logo a sua glória. MÚSICA 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 Busca o amado, embora morto, a quem tanto amar em vida Quer ungir de novo o corpo, como outrora como vida Em vestes de jardineiro, aparece em doce encanto Revelando-se em seguida, não me toque por enquanto Ó Jesus, doce refúgio, dos pobres e delinquentes Por Maria Madalena, perdoai aos penitentes, amém Nós estamos então vendo o local onde Maria Madalena se encontrou com Jesus Jesus ressuscitado Ela que foi a primeira a anunciar que Cristo ressuscitou Neste local santo onde Jesus esteve, pedimos também a Ele que possa nos encontrar Encontrar o nosso coração, pelas vezes que nos perdemos Com tantas situações, com tantas preocupações, medos, inseguranças Que Jesus venha nos encontrar mais uma vez Mostrando ao nosso coração que Ele é o Senhor Que Ele é o nosso Rei Que Ele ressuscitou e venceu a morte e toda a dor No primeiro dia da semana, bem cedo ao raiar do dia O Senhor apareceu aqui a Maria Madalena Da qual expulsara sete demônios Maria, não me toque Ainda não subia meu Pai Senhor Deus, cujo Filho Unigênito quis confiar aqui a Maria Madalena O primeiro anúncio da alegria pascal Fazei que por seu exemplo e sua intercessão Proclamemos ao mundo o Senhor ressuscitado Para contemplá-lo junto a vós na glória Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Agradecemos você sócio da canção nova Que contribui para que esta oração Chegue a tantos lares Contemplais ressuscitado Vosso Filho Glorioso E por isto Céus e Terra Exultam plenos de gozo Cantemos todos unidos Mil louvores à Trindade Para que a Ceia do Cordeiro Nos leve na eternidade Amém Retornamos para a Capela do Santíssimo Onde iniciamos esta oração Da paixão do Senhor Neste lugar onde Jesus apareceu A sua Mãe Maria Agradecemos mais uma vez A você sócio da canção nova Que contribui para que Levemos esta oração A tantos lares E você que rezou conosco Também pode acompanhar Todas as nossas transmissões Direto da Terra Santa Pelo site do Christian Media Center Amém Amém Alegrai-vos, Virgem Triste, pois, quem condenado vistes, ressuscitou como disse. Alegrai-vos, Mãe Clemente, quem vistes da cruz pendente, ressuscitou como disse. Alegrai-vos, Féu do Mar, pois, quem vistes, espirar, ressuscitou como disse. Alegrai-vos, Flor do Prado, quem chorastes, sepultado, ressuscitou como disse. Mergulhai-vos, Mãe, em gozo ante o Filho Glorioso, ressuscitou como disse. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Exultai-vos e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ó Deus, que vos dignastes a alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, fazei que obtenhamos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria. Obrigada a você que esteve em sintonia e oração conosco durante este momento de oração pelos lugares da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.